Hoje é dia de decisão, hoje é dia de Maracanã, paraíso de emoções, de uma mistura frenética de sentimentos. Hoje o novo Maracanã vai consagrar o campeão da Copa do Brasil de 2013. Pra você sentir, 70 mil pessoas no Maracanã, milhões e milhões de pessoas espalhadas... ...com a camisa do Botafogo, bicampeão mundial. Armando Nogueira, grande jornalista, escreveu... ...tu em campo parecias tantos, no entanto, que encanto? Eras um só, Newton Santos, que influenciou a posição de lateral esquerdo. No momento em que autoriza o árbitro... ...bola rolando, está valendo! ...de velocidade do lado esquerdo, mais atrás agora para Luiz Antônio, tem uma certa liberdade, bateu para o gol Luiz Antônio... ...Everton defendeu! Primeiro chute a gol da decisão! O chute do Luiz Antônio saiu no cantinho, olha a dificuldade que vai o Everton... ...com a mão direita para Spalma na primeira chegada do jogo! Teve liberdade como no primeiro... Paulinho vai para cima da marcação do Juninho, trouxe para o pé direito, trabalhou com Luiz Antônio... Luiz Antônio clareou, tentou, bateu para o gol, a bola vai sair, não pegou legal desta vez... ...é só... ...na direita para o Carlos Eduardo, Pedro Botelho vem na marcação, aí Carlos Eduardo levou para o pé esquerdo... ...clareou, bateu para o gol, ela desviou no Pedro Botelho, vai saindo em escanteio... ...está regalados ali, ligado no jogo... ...André Santos, Paulinho, domina do lado esquerdo... ...ai o Paulinho levou, bateu para o gol, jogou à direita do Everton... ...camarote globo, Alex Escobar está lá com muitos convidados para lá de especiais... ...deixa eu dar uma boa noite para o Escobar, olha o Escobar, boa noite! Era o André Santos, tocou de cabeça, olha lá, fica no Hernani... ...tentou para o André Santos, tentou o domínio, dominou bacana o André Santos, foi para a jogada do Everton... ...saiu para ficar com ela, o encontrão, o Everton está irritado com o André Santos que está caído... ...o Voadim chega para conter os ânimos dos jogadores ali... ...o Everton saiu já do bolo, Hernani, Manuel, Paulinho e a gente está revendo a jogada... ...Arnold vai dizer se aquele domínio foi normal e depois o André Santos... ...aí sim o juiz marcou a falta do André na sequência do lance... ...essa é a sequência do lance, Arnaldo... ...a jogada foi normal, no ovo... ...André Santos do lado esquerdo, Zezinho encostou, ele faz o levantamento para o Luiz Antônio... ...dominou, levou para a esquerda, bateu para o gol, jogou sobre o gol... ...golbo, agente... ...cobrança, veja só, 29 metros e meio da bola para a linha de gol... ...Luiz Antônio, Paulinho próximo dela, será que vem jogada ensaiada, será que vem chute para o gol... ...bateu Luiz Antônio no travessão... ...sem tomar muita distância... ...lá em Curitiba ele já bateu uma, passou tirando tinta da trave, dessa vez foi assim, olha... ...na junção, eu disse travessão, mas é na junção da trave com travessão, olha ali... ...putura para um técnico outro mudar o time... ...Flamengo não... ...Atlético também não mudou... ...autoriza Leandro Voadem... ...o jornal da Globo com o placar da rodada... ...daí... ...experimentou... ...e fez muito bem o derrador, chegou, dominou, girou e mandou para o gol... ...ou seja, deve ter ouvido as instruções, o time está precisando ser mais oferido... ...boteiro na marcação, Luiz Antônio, que finta... ...entregou para o Elias, Elias tem o Hernani, tem o Paulinho... ...rolou para o Hernani, dominou, bateu... ...escalma, o Everton voltou para o Hernani... ...o Everton saiu para ficar com o Everton direita, com o Luiz Antônio... ...Lluiz Antônio, pé direito, levantou, o Hernani... ...o cançou, resvalou na bora, estava livre completamente de marcação... ...se a bola vem na medida, o Hernani fica completamente livre... ...ele aplaude Luiz Antônio, aí Leomura, em profundidade para o Paulinho... ...Paulinho na velocidade, Paulinho na velocidade, dominou... ...limpou o zagueiro, bateu, foi desarmado... ...a bora volta de novo, o Cleberson está na marcação... ...o Paulinho domina... ...dois agora, Manuel e Cleberson... ...e o Paulinho Arrubo, escanteio... ...para a chegada do Luiz Antônio, que trabalha na direita... ...Paulinho, limpou, bateu cruzado... ...bora passa na cara do gol e vai pela linha de fundo... ...Globo, a gente se liga em voz... ...o capitão do Flamengo domina, fez o levantamento... ...olha o Hernani, de cabeça para trás, Paulinho... ...dominou, tirou, tentou mais um drible... ...tacou a bola, levanta, Elias passou um chute... ...o Hernani defendeu Everton... ...ele pegou um voleio sensacional, Everton faz grande defesa... ...Paulinho do lado esquerdo são três contra três... ...Elias tentou para o Paulinho, a bola chega ao Paulinho... ...o Hernani vai lá para o meio, bora para o Hernani... ...chegou o artilheiro da Copa do Brasil, bateu o Everton... ...vontou no Hernani, de primeira ele bateu... ...abora sobe, cai no Paulinho... ...Paulinho domina do lado esquerdo... ...tá com a aposta de bola... ...girou sensacional o Paulinho atrás para o Elias, bateu... ...do Flamengo... ...elias número oito... ...o pai do Davi... ...bota o Maracanã abaixo... ...quarenta e dois minutos do segundo tempo... ...Elias... ...depois de duas tentativas do Hernani... ...ai o Paulinho... ...o drible é sensacional em cima do David... ...para o Elias... ...no contrapé do Everton... ...para estufar a rede do Atlético... ...e deixar o Flamengo... ...muito próximo da conquista do título da Copa do Brasil... ...não tem outra alternativa... ...o Atlético precisa de um gol para levar a disputa para os pênaltis... ...veja o levantamento... ...de cabeça Felipe... ...e o Manu... ...Amarau domina... ...trabalha com o Luiz Antônio... ...Luiz Antônio botou na frente do Pedro Botelho... ...Luiz Antônio... ...cruzamento para o Hernani... ...dominou... ...bateu... ...GOOOOOOOL... ...do Flamengo... ...HERNANI... ...O BROCADOR... ...Heroi improvável alguns meses... ...Agora... ...artilheiro absoluto da Copa do Brasil... ...Chega ao oitavo gol... ...e desta forma... ...faz o segundo do Flamengo... ...provavelmente... ...o gol do título rubro-negro no Maracanã... ...ERNANI... ...Acabou Luiz... ...Acabou... ...A vida... ...Leandro Boadem... ...Mais de 40 milhões de rubro-negros... ...espalhados pelo mundo inteiro... ...cantam... ...UMA VEZ FLAMENGO... ...TRÊS VEZES FLAMENGO... ...Trincampeão da Copa do Brasil... ...Fala ao Jaime... ...O VENCEDOR, ÉRIC! Jaime... ...Seu nome em hebraico... ...significa... ...Vem do hebraico... ...significa... ...O VENCEDOR... ...O QUE QUE ISSO REPRESENTA... ...PRA VOCÊ NO MOMENTO... ...MÁGICO DA SUA VIDA? É... ...Emocionante... ...Ser campeão aqui no Maracanã... ...Com essa torcida maravilhosa... ...E... ...PINCIPALMENTE... ...O AQUIPE... ...Que... ...NÃO ESMORECEU NUNCA... ...Que... ...O TEMP... ...ELE COPTOU PRO MEIO... ...LÁ VEILE O CREMESON... ...LÁ VEILE O CLEMESON... ...RIVALDO SAIOU... ...PRO RONALDINHO... ...PEGA DIRETO... Tchau, tchau.